Fala galera, Felipe Adalto falando e hoje eu vim aqui responder uma dúvida dos nossos clientes que tem sido frequente. Quem que paga o custo de documentação na aquisição do imóvel? Então se você também tem essa dúvida, eu vim aqui esclarecer pra você. Fica aí. Então vamos lá galera, a responsabilidade do custo de documentação é de quem está comprando o imóvel. Isso mesmo, quem está comprando o imóvel deve se programar porque existe aí o custo de documentação. O custo de documentação pode variar dependendo do banco e da região do imóvel. Então toda a parte de documentação, desde a engenharia até registro, TBI, acertidões, quem paga são os compradores. Existe hoje algumas exceções que algumas construtoras do Minha Casa Minha Vida têm pago essa documentação. Têm dado de graça pra quem está comprando imóveis na planta imóveis do Minha Casa Minha Vida. Mas são raras exceções, então só pra gente deixar aqui, o custo de documentação é sim de quem está comprando o imóvel. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, tem mais alguma dúvida, comenta aí embaixo, curte o nosso vídeo, compartilha com quem pode estar querendo ver essa informação. Tá bem? Até mais!